Olá, começa agora mais um Alespo Conecta e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a pele e também sobre os riscos e benefícios dos procedimentos estéticos. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje eu recebo a doutora Ana Cecília Andriolo, que é dermatologista e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Ana Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Amanda. Queria dizer que é uma honra, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Doutora, a gente tem hoje em dia uma busca muito grande com relação à aparência, à pele perfeita. Então, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando quais são os procedimentos estéticos mais procurados pelas pessoas atualmente. Então, vamos lá, Amanda. Dentro dos procedimentos estéticos mais procurados, o nosso queridinho, top one da nossa lista é a toxina botulínica. Não tem jeito. Conhecida como Botox, que é o nome de uma das marcas, hoje a gente tem outras marcas, é um procedimento que visa a paralisação muscular de uma forma temporária e com isso a gente tem um ar de rejuvenescimento, um ar descansado. É um procedimento, Amanda, que aumenta muito a autoestima dos nossos pacientes, então realmente tem um impacto muito positivo. Mas além dele, nós temos vários outros procedimentos, como por exemplo, os preenchedores, os bioestimuladores e até mesmo alguns pilhas e realização de alguns lasers também, com vários intuitos, desde depilação, clareamento de manchas, remoção de vazinhos. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico bem completo para tratar da pele como um todo. A senhora falou dessa questão do Botox, né? E a gente vê muitas pessoas fazendo, muita gente curiosa. Então, gostaria que a senhora você explicasse um pouquinho quais são os requisitos para fazer esse procedimento, qualquer pessoa pode fazer? Tá, Amanda, é assim. Na verdade, a toxina é um procedimento bem seguro, tá? Quem não pode fazer? Pessoas, mulheres que estejam gestantes, tá? Pessoas que tenham alguma doença ativa, como por exemplo, alguma infecção em uso de antibiótico e particularmente pacientes muito jovens, tá? Então, a gente não orienta esse procedimento na adolescência. Mas quando é que é a hora de começar a fazer? Também não tem essa resposta, né? O que a gente orienta o paciente é que quando as rugas começam a ser um motivo de preocupação, de incômodo, esse é o momento ideal para se procurar o dermatologista para as primeiras intervenções. E a toxina botulínica costuma ser a porta de entrada, normalmente ela ou a luz pulsada, que é um tipo de tecnologia para tratar a pele, acabam sendo os primeiros procedimentos que os nossos pacientes procuram. E falando um pouco mais sobre esses procedimentos que ficaram famosos e que chamam muita atenção nas redes sociais, doutora, muita gente tem se falado sobre a harmonização facial. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é esse procedimento, como ele é feito. Tá. Então, Amanda, assim, para começar, eu não gosto muito desse termo, harmonização facial. Isso ficou muito marcado, muito popular e ele está muito ligado com o preenchimento cutâneo, tá? Então, às vezes a pessoa fala harmonização pessoal e já pensa só no preenchimento. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, quando o médico recebe o paciente, o cirurgião plástico ou dermatologista, ele vai avaliar a face desse paciente como um todo. Então, não é harmonização facial, é deixar o seu rosto, o rosto do nosso paciente harmônico novamente. E aí, a gente pode precisar não só dos preenchedores, mas de outros procedimentos também. Então, essa questão da nomenclatura eu acho importante a gente discutir, porque não é só preenchimento, tá? O que mais você gostaria de saber sobre a harmonização facial? Gostaria de saber, doutora, porque a gente vê que algumas pessoas modificam totalmente o rosto. Então, eu gostaria que contasse um pouquinho como que isso é feito e, assim, os riscos, né? Porque a gente vê essa disseminação da harmonização facial e isso pode até passar para as pessoas a impressão de que qualquer um pode fazer, eu posso buscar qualquer profissional, sendo que a gente sabe que alguns cuidados são muito importantes. Não, com certeza. Eu acho que a primeira coisa, Amanda, é buscar um profissional adequado, que seja competente para essa realização. Realmente um médico habilitado, formado nessa área para que entenda a real necessidade do nosso paciente. Quando a gente vê esses exageros, né? Esses pacientes que às vezes acabam se modificando, normalmente esses procedimentos não são feitos por profissionais sérios. Eu costumo dizer que cada paciente tem uma beleza única, né? E nós precisamos deixar os nossos pacientes bonitos dentro daquilo que é possível e que é natural para ele. Isso vale também para a questão de idade. Então, muitas vezes eu tenho pacientes mais maduras que querem voltar a ter um rostinho muito jovem. E a gente orienta que não. Cada beleza, cada faixa etária tem a sua beleza. E é possível, sim, ser uma mulher linda de 50 anos com cara de 50 anos. Não precisa ter cara de 20, 25. Então, isso é um ponto muito importante. A escolha do profissional é extremamente importante. Quando você vê aquele exagero, lábios muito preenchidos, que às vezes perdem até a naturalidade, né? O paciente vai falar, o pessoal vai falar e aquele lábio está congelado, a gente chama isso de bico de pato. Ou exageros mesmo na face, pessoas transformadas. Normalmente são profissionais não sérios, que acabam cedendo aos desejos, muitas vezes, dos nossos pacientes. E uma coisa importante da gente relatar é que hoje existe um apelo muito grande pela perfeição. Eu acho que até a gente comentou um pouquinho sobre isso antes, mas a mídia, de certa forma, o excesso de mídia social, tudo isso vem gerando nas pessoas uma busca muito grande por um modelo perfeito que na realidade não existe. Não é à toa que a gente vê tantos filtros por aí no Instagram, tantas tecnologias hoje para deixar a gente sempre mais bonita, né? Photoshop, mas na verdade isso não é real. E o que a gente nota é que muitas vezes o paciente sofre tanto nessa tentativa de buscar a imagem ideal que pode, inclusive, levar ao desenvolvimento de alguns transtornos, como transtorno de ansiedade e até mesmo depressão. Então, é muito importante, eu acho que não é só o paciente buscar um procedimento estético, ele tem que realmente buscar uma consulta médica, onde ele vai ser avaliado, onde nós vamos entender as necessidades reais daquele paciente e vamos propor um tratamento de embelezamento ou de rejuvenescimento, mas que caiba na realidade daquela pessoa. Eu acho que isso é fundamental. E tentar trabalhar esse alinhamento entre expectativa e realidade, porque se isso não estiver muito alinhado, a gente acaba tendo problemas, inclusive, no pós-procedimento. Pacientes insatisfeitos, pacientes, às vezes, que gostariam demais. Então, nunca a gente promete resultado. E é importante também que o profissional saiba dizer não. Quando o paciente vem com uma expectativa muito alta, ou querendo coisas que não são próprias para ele, cabe ao dermatologista dar uma freada nesse paciente, orientar, conversar e realmente partir para o procedimento só depois que essa consulta estiver bem consolidada e que o paciente se fizer entendido, tá? A senhora citou uma questão que eu achei muito interessante, que eu queria, inclusive, resgatar, que cada paciente tem a sua beleza, né? Não existe uma beleza única que todo mundo tem que seguir. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco dessa parte do trabalho dos dermatologistas, né? De explicar o que é possível, explicar que realmente cada pessoa tem um estilo de face, enfim, cada um é de um jeito, né, doutora? Então, gostaria que a senhora falasse um pouco da importância também do médico trazer essa orientação e essa informação para o paciente, para que não aconteça o que a senhora citou, de esperar uma perfeição depois do procedimento e acabar não conseguindo e, por isso, ficar frustrada. Certinho, Amanda, você sabe que isso eu levo, eu atribuo um pouco da culpa desse acontecimento a esse imediatismo que a gente vem vivendo. Então, assim, hoje, nossos jovens, né, a nossa geração é muito imediatista, ela quer um resultado pronto para agora. E, na verdade, medicina não é assim, né? Você passa por várias fases ao longo da vida e aí cabe ao dermatologista entender qual é o problema daquele paciente naquele momento. Muitas vezes, o paciente vê na mídia, ah, é botox, eu quero fazer botox, e ele chega no consultório e não tem indicação de botox. Na verdade, ele tem uma indicação de um preenchimento. Ou a pele dele não está boa e, na verdade, ele precisa trabalhar a textura da pele, melhorar a flacidez. Então, tudo isso a gente faz durante a consulta médica. Então, outra coisa que vem é um encontro do que você acabou de falar. Não existe chegar no médico para fazer um procedimento e fazer uma avaliação. A consulta é parte fundamental do tratamento estético, porque é na consulta que a gente vai entender, por exemplo, hábitos de vida, como é o sono desse paciente, como é a carga de estresse que ele vive no dia a dia, quais são os cuidados de alimentação, de atividade física que ele realiza, se ele usa outros remédios ou não, se ele tem alguma doença. A gente falou do botox, que são poucas contraindicações, mas, por exemplo, para os preenchedores e bioestimuladores, a gente já tem uma gama um pouquinho maior de contraindicações. Então, algumas doenças autoimunes não permitem que o paciente faça algum preenchedor. E, às vezes, ele precisa desse preenchimento. Então, a gente vai tentar achar outra maneira, com outra tecnologia, para entregar essa resposta que ele precisa, sem comprometer a saúde do nosso paciente. Então, eu tenho muito medo quando eu vejo o paciente buscando já pelo procedimento, querendo pular etapas. E muito disso, eu acho que se deve a esse apelo da mídia, que tudo é muita propaganda, tudo é muito consumismo. E, na verdade, a medicina não funciona assim. Doutora, nós estamos falando desses procedimentos estéticos, né, que precisam aí de um profissional para serem feitos, né, para serem realizados. Mas eu gostaria que a senhora falasse também um pouco sobre esses produtos que prometem milagres, prometem sumir instantaneamente com as manchas ou com as rugas e que as pessoas, muitas vezes, acabam comprando e usando sem nem, muitas vezes, entender o que tem naquele produto, passam no rosto, não sabem direito como usar. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco dos perigos dessa utilização de substâncias em casa, sem a avaliação e sem a ajuda de um profissional. Tá, Amanda, então, assim, a primeira coisa, milagre não existe, tá? Se realmente isso funcionasse, né, tem cremes que provavelmente tem, assim, curar tudo, né? Se realmente isso existisse, não precisava de ter médico por aí, né? A gente já estaria desempregado. Então, na verdade, o que acontece é que, mais uma vez, existe um apelo direto da indústria para com o consumidor, pulando etapas. Existem, sim, vários riscos da gente automedicar ou comprar um produto em casa sem orientação e acabar utilizando. Desde um risco leve de você, de repente, desenvolver uma dermatite alérgica, até riscos de acne, muitas vezes, se você usa o produto inadequado para a tua pele, você pode desencadear um quadro de acne mais grave, até casos mais graves mesmo, como o aparecimento de algumas manchas que não são mais removíveis. Então, você pode desencadear uma mancha permanente no seu rosto por conta de um ácido que você utilizou durante o tempo errado, na concentração errada e na quantidade errada. Então, isso faz parte da consulta do dermatologista, essa orientação da rotina de skincare que ele vai ter, que, mais uma vez, é diferente para cada pessoa. Cada tipo de pele tem uma necessidade diferente. Então, as peles negras têm alguns tipos de cuidados que são específicos para esse tipo de pele. As peles mais claras já têm outras necessidades. Peles mais jovens têm necessidades diferentes em relação à oleosidade, é o tipo de produto que precisa utilizar em relação a peles mais maduras. Então, cada caso é um caso e também cada momento de vida do paciente é diferente. Então, aquela receita que ele usa quando ele é adolescente não pode ser utilizada ao longo do tempo, indiscriminadamente. É preciso fazer visitas regulares para a gente trocar essa medicação. E outra coisa importante é que, mesmo no skincare mais simples, existe a necessidade de a gente fazer essa movimentação e essa troca de ativos, porque isso vai garantir que você vai estar sempre estimulando a sua pele de uma forma diferente e tendo os melhores resultados. Doutora, e para deixar o alerta para as pessoas que, de repente, estão aí em casa usando algum produto sem indicação, quais são os sinais que a pele dá que, de repente, aquele produto não é o indicado ou que está trazendo algum prejuízo? Então, principalmente, observar coceira, irritação, alteração de cor, às vezes a pele fica mais avermelhada, mais sensível, mais dolorida, tá? Tudo isso são sinais que a gente deve ficar alerta de que não está indo bem o nosso cuidado que a gente está fazendo sem orientação médica e existe a necessidade de procurar um profissional. Sobre essa questão da rotina de cuidados com a pele, gostaria que a senhora falasse de um modo mais geral, né, dos passos aí que são necessários no nosso dia a dia, até para quem muitas vezes ali não tem acesso ao médico facilmente, o que a gente pode fazer em casa, claro, sem utilizar nenhum tipo de produto que vá trazer problema? Então, assim, basicamente, o mais importante do nosso skin care, Amanda, é o uso de filtro solar e o uso de hidratação, tá? Então, uma pele, ela tem essa necessidade de ser hidratada da forma correta e de receber fotoproteção, porque a gente sabe que, falando agora em estética, os raios ultravioletas, a exposição solar, ela causa um fotoenvelhecimento mais precoce, além dos riscos de câncer de pele. Então, se a gente quiser condensar de uma forma bem rápida, o que não pode faltar no skin care seria protetor solar e hidratação. Agora, de maneira mais geral, que a maioria das pessoas acaba fazendo e tendo condição, a gente orienta sempre ter um bom higienizador facial, ou seja, escolher um sabonete adequado. A limpeza da pele, Amanda, ela é muito importante e é importante que ela seja feita duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, antes de dormir. Depois da limpeza da pele com o sabonete adequado, nós gostamos de sugerir o uso de alguma substância complementar, como, por exemplo, uma água micelar, nas pacientes de pele mais madura, alguns produtos nessa mesma função de acalmar a pele, para pacientes que têm rosáceo, que têm alguma sensibilidade de pele, e pacientes mais jovens com acne, a gente acaba usando loções adstringentes para complementar esse primeiro passo, que seria a higienização. Depois, antes do protetor solar, pela manhã, é muito interessante que a gente utilize ativos que são antioxidantes. Então, cremes à base de vitamina C, vitamina E, ajudam muito, principalmente para quem vive aí em cidades muito urbanas, com muita poluição. Então, esses agentes antioxidantes, eles são muito importantes, e muitas vezes eles vão agir também com clareadores levinhos, como anti-aging, fazendo os primeiros cuidados com o envelhecimento, e também promovem a hidratação da pele. Então, a gente lavou, usou um creme antioxidante, o próximo passo é o protetor solar. E aí, a gente pode falar depois um monte sobre isso, a importância do filtro solar. Mas o protetor solar é tópico, ele é extremamente importante, ele deve ser usado não só no rosto, mas também em todas as áreas expostas do corpo. Então, se você está usando um decote, passa no pescoço, no colo, as mãos, os braços, a gente não pode esquecer dessas outras regiões. O ideal, Amanda, é que a gente repita essa aplicação. Se você usou de manhã bem cedo, repetir após o almoço, e se você vai se estender até mais tarde, cabe aí mais um repasse desse protetor solar no período da tarde, tá? E aí, à noite, a gente vai higienizar mais uma vez o nosso rosto, limpar adequadamente, e aí a gente reserva esse momento para o uso de realmente substâncias mais ativas no seguinte sentido. O paciente tem manchas, ele quer clarear, então a gente vai usar ativos clareadores mais fortes. O problema dele é envelhecimento, então a gente vai partir para uma gama de produtos anti-envelhecimentos mais fortes que a gente usa nesse período noturno. E se o paciente não tem acompanhamento médico, o que a gente orienta é usar um hidratante, porque você já vai estar cuidando, principalmente da textura, e dando um descanso final para a sua pele que vai repousar durante o sonho. Falando sobre essa questão do protetor solar, doutora, algumas pessoas podem acabar até relacionando o protetor só com o verão ou com aquele dia que tem aquele sol, que a gente já sai e já percebe. Eu gostaria que a senhora falasse da importância dessa utilização diária e dos benefícios que isso traz para a pele. Com certeza, Amanda, você tocou num ponto super importante. O protetor solar, ele não serve só para o sol, mas ele serve para toda a luz visível. E mesmo em dias nublados, existe a necessidade real de proteção da pele. Isso vale para a população geral, mas é mais importante ainda para aqueles pacientes que têm alguma patologia de fotossensibilidade, como, por exemplo, pacientes portadores de lúpus cutâneo, de porferias, e também pacientes que têm a pele bem clarinha, tá? São pessoas que são mais sensíveis aos malefícios do sol. Então, nós moramos num país tropical, a gente não pode esquecer disso, que os raios ultravioletas são muito intensos, tanto no verão quanto no inverno. Existe, sim, essa real necessidade de estarmos sempre protegidos. E aí você vai me perguntar sobre vitamina D, porque existe essa polêmica, né? Muitas pessoas acham que a gente precisa... Eu já imaginei que você fosse me perguntar. Existe essa polêmica de que você precisa tomar sol para desenvolver a vitamina D. E o que a gente sabe é que o sol, para realmente estimular a produção da vitamina D, ele pode ser curto, tá? Em torno de 10 minutos, e ele é indicado num horário ruim, que é o horário de meio-dia. Hoje, a gente vê que mesmo pacientes que se expõem ao sol, que se bronzeiam, podem ter deficiência de vitamina D. Então, a gente parou de estimular esse tipo de conduta, de se expor ao sol em horários ruins, para ter esse aumento de vitamina D. Normalmente, a maior parte dos brasileiros tem uma vitamina D adequada, pelo simples fato de atravessar a calçada, de andar um pouquinho na rua, só isso já resolve o nosso problema de falta de vitamina D. E quando há essa necessidade real de complementação, a gente faz a suplementação oral e protege o nosso paciente, tanto do falta de envelhecimento, quanto do câncer de pele. E doutora, gostaria que deixasse aqui algumas dicas de como é que nós podemos escolher o protetor solar. Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa questão do fator de proteção, que existem diferentes números aí, e também de como é que a gente pode se adequar, se tem alguma textura que é mais indicada para algum tipo de pele. Claro, com certeza. Em relação aos fatores, a gente considera que abaixo de 30, você não tem uma proteção adequada. Então, o mínimo de FPS que a gente precisa num protetor solar para estar seguro em relação ao câncer de pele, ao falta de envelhecimento, é o FPS 30. E aí, a partir daí, existem indicações específicas. Se eu tenho um paciente com melasma que está fazendo um tratamento para mancha, eu preciso subir esse fator de proteção. eu não posso segurar lá no 30. E aí, o céu é o limite, né? Nós temos fatores de proteção que vão aumentando gradativamente até o 99+, que é o máximo permitido pela nossa legislação e que acaba sendo comercializado em lula. Então, dependendo de cada problema dos nossos pacientes, a gente vai escolher um FPS adequado, mas via de regra, para a população geral, pelo menos 30. Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos, em relação à pele oleosa, por exemplo. Você tem produtos à base de água, que são mais fluidos, mais serificados, menos cremosos, menos oleosos. E para peles mais maduras, que já precisam de uma hidratação maior, a gente já tem produtos que são mais hidratantes. E mesmo dentro desses dois extremos de concentração em relação ao peso da molécula, a gente tem também as opções de filtro solar com cores, que é uma grande oportunidade para as nossas pacientes, principalmente para as mulheres hoje, que gostam de já usar um protetor solar e ficarem maquiadas. Então, a gente consegue essa dupla função de proteção solar e uma certa cobertura, com vários produtos, e a gente tem desde fórmulas bem levinhas, para aquelas pacientes que já têm a pele linda, que não precisamos condenar, só realmente fazer uma cobertura e uma proteção um pouco maior, até fórmulas mais pesadas. Então, a gente tem filtro solar que cobre tão bem quanto maquiagens disponíveis no mercado. E lembrando que a proteção física, que é essa proteção da cor, ela também é super importante, porque ela aumenta o grau de proteção da tua pele. Quando o sol, quando o raio de... quando as luzes batem na pele, esse pigmento, ele é capaz de refletir essa luz, e isso gera uma proteção a mais para os nossos pacientes. Doutora, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas nós falamos bastante dessa questão de cuidados com a pele, desse quesito de ter uma preocupação na escolha de um profissional para acompanhar. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, né, baseada em tudo que nós conversamos, nas possibilidades reais e naquelas que parecem ser reais, mas que no fundo não são. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação de como a nossa sociedade hoje em dia, dessa questão do uso das redes sociais, dessa necessidade de aparecer para as pessoas, podem acabar influenciando as pessoas a buscarem por profissionais que não são sérios, ou de repente até tomar a iniciativa de se cuidar em casa, mesmo sem ter nenhum tipo de ligação com a medicina e não entendendo, né, os compostos, as fórmulas, enfim. É, Amanda, eu acho que isso é um problema muito grave, tá, e é um problema que vem crescendo, não só essa falta de alinhamento entre expectativa e realidade, mas essa facilidade de aquisição de produtos, de procedimentos, sem passar pelas etapas adequadas. Eu acho que a mídia social tem um papel muito bacana, eu acho que hoje Facebook e Instagram são portas, são ferramentas importantes tanto para o trabalho, quanto para realmente para a vida pessoal, para a gente interagir, mas é necessário ter muito cuidado com os exageros. Então, se você começa a notar que você está se sentindo mais depressiva, ou que você está muito ansiosa, porque você quer atingir um padrão da tua colega ou da artista, gente, vamos lembrar que tudo que é relacionado à imagem é muito trabalhado antes de ir ao ar. Então, a gente sabe disso, então as fotos dessas modelos muito maravilhosas, elas são extremamente trabalhadas, muitas vezes tem Photoshop, então vamos ter esse cuidado, e se a gente começar a perceber que a gente está começando a ter esse sofrimento em relação a essa necessidade de estar perfeita, vale a pena dar uma parada, pensar de repente, até procurar um acompanhamento psicológico, porque hoje o limite é muito tênue entre o que é legal, até onde vai o ponto positivo das mídias sociais, e até os malefícios que podem levar a esses extremos, de realmente desenvolver quadros de ansiedade e depressão, e às vezes até casos mais leves, como a escolha de um procedimento errado, de um produto errado, de repente o paciente que estava bem começou a usar um produto errado e está lá com acne, desenvolveu uma alergia grave, e agora não pode mais usar produto, então tudo isso tem o seu risco, então realmente vale a pena dar uma parada, procurar um profissional, e aquela máxima, o caminho mais longo, o caminho mais difícil, normalmente é o caminho que parece mais certo, não existe milagre, não existe perfeição, e não existe nada que a gente faça de forma imediata e resolva os nossos problemas, todo o crescimento, toda a beleza, tudo que a gente atinge de forma muito satisfatória, normalmente vem com uma caminhada, com uma trajetória, e com um acompanhamento também, no caso da beleza. Doutora Ana Cecília, muito obrigada pela participação no nosso Alespe Conecta, e por trazer tantas informações para o nosso público. Muito obrigada, Amanda. Esse foi o Alespe Conecta de hoje, você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela rede Alespe, acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo programa. Alespe Conecta Alespe Conecta Legenda por Sônia Ruberti